Oh, aleluias, eu queria pedir a cantora para cantar um hino, aleluias, eu vou ficar de pé a igreja, aleluias, oh, aleluias Jesus, vem cá minha filha, aleluias, tem um olho ungido aí, aleluia Jesus, glória a Deus, oh, aleluias, o Senhor falou assim para mim, Eita, Derrá, esse encontro com a tua vida que foi marcado, aleluias, e o Senhor falava assim para mim, falar para ti, filha, tu está numa porta de uma casa, aleluias, numa rua, eu vi você nessa rua, aleluias, O portão era de fundo cinza, aleluias, e uma 150 preta, aleluia, com dois rapazes, ia te dar três tiros no peito, Derrá-se, decanta, filha, tu não veio aqui em vão, decanta, tu já tens sentido medo, decanta, eu tenho te guardado, Hoje eu envio os meus anjos, hoje eu envio os meus anjos, para acampar em redor de ti, para acampar, decanta, eu toco na tua vida hoje, e te livro da sepultura, decanta, aleluia, ah, decanta, por esses dias tu tem sentido muito medo, Diz o Senhor, diz o Senhor, mas eu digo assim para ti, filha, eu conheço teu coração, pode muitos te julgar, pode dizer que tu não vale nada, mas tu vale muito para mim, decanta, aleluia, tu vale muito para mim, decanta, aleluia, eu te amo, e eu te digo assim para ti, Eu te livro hoje, eu te livro hoje, desse laço, que o inimigo preparou contra a tua vida, ah, decanta, não vou chegar até a ti, porque eu te cubro com o meu sangue, eu te cubro debaixo das minhas assas, assim, decanta, aleluia, ah, decanta, aleluia, eu repreendo hoje, Para tu saber que eu sou Deus, eu falo contigo essa angústia, que tu tem sentido no teu coração, às vezes tu sente, decanta, e tu se entristece, e tu não tem nem forças para orar, tu não tem forças para chorar, eu vi o Senhor me mostrando os teus choros, aleluia, todos dentro de você, querendo sair, Mas tu não consegue nem chorar, aleluia, e o Senhor fala assim, pode chorar na minha presença, que é eu que toco, é eu que curro, é eu que sarro, é eu que te liberto, Deus, meu Senhor, tenho eu a grande obra pra ti, e eu vou realizar todos os projetos, Jesus, toca aqui na tua filha agora, Espírito Santo, vai repreendendo todo o laço de morte contra a vida dela, vai tudo que Satanás projetou, pra tirar a vida da tua filha, vai jogando por terra agora, Espírito Santo de Deus, toca, vai, vai tocando mais forte, Meu Pai querido, que essas pessoas dessa morte não vai chegar perto dela, Pai vai colocando os teus anjos, acampado em redor, Ah, meu Deus, meu Deus, coloca agora, Espírito Santo, por onde ela entrar, por onde ela sair, que o Senhor coloca os anjos, acampado, arredor, na tua filha, Espírito Santo, vai levando, vai guardando, Quero te adorar, Senhor, ele diz assim, anda, tu não é feliz na vida sem ti, meu Deus, foi jogado uma palavra de maldição na tua vida, Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar, o desejo do teu coração, o desejo do teu coração, e tu tens teu marido, e tu tens dois filhos, e tu tens tua vida, e tu tens tua casa, Só que foi jogado uma palavra de maldição contra a tua vida, aleluia, e o Senhor quebra hoje, o Senhor manda te dizer, se tu creres, se tu creres, eu quebro hoje as palavras de maldição, Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, 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 eu sei que tu és f